Música Estamos de volta agora na área íntima do apartamento modelo de hoje que é com a marcenaria da Móveli e a arquiteta Ludmilla agora vai mostrar pra gente como ficou o projeto aqui na parte dos quartos, a suíte master aqui nesse espaço realmente master, né? É, essa suíte ela é maravilhosa, ela é... todo mundo que vem aqui ama, né? Muito aconchegante. Nós trouxemos painéis estofados com uma composição com espelho, né? O espelho ele dá uma amplitude, dá uma sofisticada e super combina. Nesses tons claros, compondo sempre assim num nude, um marronzinho com espelho bronze, então ficou sucesso. É interessante também trabalhar as texturas no quarto pra trazer essa sensação de conforto, Ludmilla? Isso, a escolha dos tecidos, desses acabamentos fazem a diferença, né? Isso tudo ajuda a deixar o espaço ainda mais charmoso, a iluminação também, especialmente no quarto, né? Tem que ser aquela luz mais relaxante, tem que ter várias funções aqui. Isso, a gente sempre compõe, na verdade não só no quarto, em todos os ambientes, cenas. Então a gente tem uma cena que é pro dia a dia, com uma luz geral, né? Pra funcionalidade ali. Tem também uma cena mais aconchegante, que é com a iluminação indireta só com fita de LED. Tem também uma cena só com os pendentes. Então o cliente consegue ir organizando isso de acordo com o que ele precisa ali no dia, naquele momento. E nós temos aqui hoje, aproveitando as dicas, né? Falando sobre o projeto, toda a marcenaria quer dar móvel. E aqui na tela tem pra vocês o QR Code, o telefone de contato. E na hora de executar tudo isso, finalmente é o projeto também, né, Ludmilla? É essencial que a marcenaria vem acompanhando, consiga trazer tudo isso pra realidade também. Isso. O Mauro e o Beto, né, eles sentaram comigo, a gente revisou todos os detalhes, escolhemos juntos ferragens, acabamentos. Então não tinha como dar errado. E no quarto são muitos detalhes, a gente já bem observou cabeceira. Aqui na frente da cabeceira o recaminhar também foi feito sob medida? Também sob medida, com o mesmo tecido que a gente tem na cabeceira, a gente tem nele. O mesmo acabamento dourado que tem nos pés do recaminhar também estão em outros lugares. Então a gente sempre consegue fazer um link, harmonizar tudo. Isso também é muito importante. E agora desse lado aqui tem todos os detalhes do painel, né, Ludmilla? Sim. A nossa cliente queria trabalhar com o efeito marmorizado e como não é um apartamento que ela ficaria tanto e tudo mais, a gente às vezes toma algumas decisões no sentido de escolher alguns materiais ou não. Então, como a gente queria um efeito marmorizado e a gente não queria investir no mármore em si, aí nós escolhemos esse MDF que é bem bonito. E o design que nós temos aqui nas peças também com esse formato diferenciado, tanto nas mesas de cabeceira como aqui. E isso, trazendo esse toquezinho mais delicado, mais clássico, em composição com o MDF que foi escolhido para trazer essa delicadeza mesmo. E agora do lado aqui a gente tem a parte do closet, inclusive o espelho aqui para quem chega, né, quer se visualizar de corpo todo e o armário também aqui ao fundo, né, Ludmilla? Isso, é justamente essa ideia. Como a gente tem um espaço bem reduzido, a gente colocou esse espelho também para auxiliar quem está saindo do banheiro, então está em um lugar estratégico. Ficou muito interessante aqui a distribuição do espaço e agora a gente também vai conversar com o Beto que ele vai conseguir explicar mais os detalhes desses móveis, né, Ludmilla? Isso. E detalhando mais sobre os tons da marcenaria, Beto, o que nós temos aqui nessa suíte master? Nessa suíte nós temos um padrão de cor café latte com o espelho e o memorizado Athena, como o Ludmilla falou. E agora o grande diferencial, vocês vão observar bem de pertinho a tonalidade mais clarinha aqui, ela tem um brilho, é bem diferente essa peça. Esse MDF é muito bacana, ele é cintilante, né, então ele tem uma espécie de brilho e esse detalhe no 45 graus do móvel deu toda a diferença para o MDF também, né. Nós replicamos todo esse detalhe nas duas mesas de cabeceira e o puxador, né, o puxador de cristal que combina com os pendentes e o ambiente pede também, né, todo mais clássico. Beto, agora tem uma vasta possibilidade de puxadores, modelos de cores para quem está nesse momento decisivo de escolher. Sim, hoje nós temos muitas possibilidades, muitas cartelas de cores, né. E falando sobre os diferenciais, notaram que nós chegamos aqui hoje no suíte master e aqui para quem gostou das nossas dicas, está pensando em fazer o seu imobiliário também, dá para entrar em contato com vocês, né. Isso, entra em contato conosco, pelo WhatsApp que está na tela e pelo nosso Instagram. E o grande diferencial que é o acompanhamento, esse pós depois, com certeza vocês vão se surpreender. Muito obrigada pelas dicas mais uma vez. E a gente volta nas próximas semanas com mais detalhes, temos inclusive mais um quarto aqui nesse apartamento e uma outra unidade inteirinha para mostrar com a mobili aqui no Mais Casas.